Os opositores do negócio já articulavam formas jurídicas de impedir o que era inevitável. Um grupo de indecisos tinha anunciado apoio à Dualib. Como é que foi o resultado? O resultado foi 13 conselheiros a favor do CORE, 5 conselheiros contra e 1 abstenção. A diferença no conselho de orientação, o CORE, foi de fazer Marlene Matheus chorar. Estamos vendendo o clube, não é nosso. Não vai ter presidente, não vai ser diretor. Acabou o conselho, acabou tudo. Estamos vendendo esse clube, meu Deus do céu, ninguém está vendo. Tem que estar em cima disso daí, pelo amor de Deus. Não é possível vender um clube. Houve alguma ressalva no contrato? Sim, houve uma ressalva no contrato em relação àquela cláusula Know Your Client. A mudança no contrato faz com que o Banco Central do Brasil exija a identificação dos recursos. O polêmico e não revelado contrato foi para a votação no Conselho Deliberativo, quando tudo parecia calmo. Líderes e torcedores conseguiram subir aqui nessas escadas e chegar lá no alto e invadir a reunião dos conselheiros. A polícia começa a empurrar todo mundo aqui e alguns seguranças subiram lá para tentar retirar alguns torcedores ou líderes da torcida organizada e conseguiram subir. Quatro integrantes das torcidas organizadas foram presos. A reunião no Conselho Deliberativo durou três horas. A situação deixou o salão convencida de que aprovou a parceria e a oposição saiu convencida de que a decisão foi adiada mais uma vez. O líder da oposição deixou a reunião eufórico. Enquanto Tuma Júnior e seu grupo abandonavam a sessão, o presidente do Conselho, José Bid, tentava consertar a atrapalhada com uma questionável reabertura da reunião. Não, eu não encerrei a votação. Porque logo em seguida começaram a andar aí pelo salão e eu chamei os conselheiros de novo, coloquei em votação o parecer do coro que foi aprovado. Essa é a verdade. O presidente Alberto do Alíbia entendeu que a parceria foi aprovada. O presidente do Conselho se enganou, deu encerrado, mas em seguida ele voltou e foi em votação. Aqueles que estiverem de acordo, fiquem como estão, todo mundo ficou como estava, portanto, por ser nada aprovado. Depois que ele encerra, ele pode voltar? Pode, pode. Se ele abriu, estava todo mundo no mesmo lugar. Agora, inacreditável novela da parceria, que tinha virado caso policial, deve parar na justiça. Caiu a casa. O gato subiu no telhado. Veja esse diálogo, veja se uma coisa dessas pode acontecer no clube da grandeza do Corinthians. Depois, dizem que a gente pega no pé. Eu sou empresário, então eu li o contrato e digo o seguinte. Se fosse para mim, empresa. Estamos vendendo o Corinthians. Está bom, você acha que é isso? Não, é o que está aí. Esse aqui não vale, eu estou te falando. O outro também, que seja esse daí da alteração, meu irmão. Então você vai ver, mas está bom. Eu estava com ele ontem à noite, antes de você, primeiro de tudo. Ontem à noite eu já estava com ele. Não, esse novo. Se você quer saber, o novo, o novo. Sabe o que que eu peguei? Eu peguei direto com o Kia ontem. Peguei direto com ele ontem. E você? Peguei ontem à noite. Você vê como você é tirado aqui no Corinthians. Que novela, hein? Ao vivo pelo telefone, Fernando Fernandes traz as últimas informações sobre o grande jogo que você vê ao vivo aqui na Record. Uma boa parte de líderes, de torcedores, conseguiram subir aqui nessas escadas e chegar lá no alto. E invadir a reunião dos conselheiros. A polícia começa a empurrar todo mundo aqui. E alguns seguranças subiram lá para tentar retirar alguns torcedores ou líderes da torcida organizada e conseguiram subir. E aí, Ricardo! E aí, Ricardo! E aí, Ricardo! É o Corinthians! Ninguém vai vender o Corinthians, c******! Não vão vender o Corinthians! Aqui é o Corinthians é muito grande! Não vão vender o Corinthians! Vocês pensam que vão vender esse no c******! Querendo vender o nosso Corinthians por 10 anos, eles não vão vender nunca! Não vão vender nunca! O Corinthians é muito grande em qualquer coisa! A gente sofreu no vinte! Vocês chegaram até lá, Ronaldo? Vocês chegaram até a sala, Ronaldo? Chegamos! Disseram alguma coisa a eles? Damos um recado, mandamos um recado! O que vocês disseram? Vamos lá! O que vocês disseram para ele, Ronaldo? Recado que eles não vão vender o Corinthians! Só para o Áfalo vender o Corinthians! O que vocês disseram para ele? Só que a principal, a principal de dois MSI, dois Corinthians, tem que ser do Corinthians? Eu acho que não! Eu acho que não! Meu irmão, tem que ter parceria, o futebol tem que ter! Isso aí no caso de contratação de jogador! Tem que ter patrocínio, tem que ter! Aqui, em português, é licenciamento! E aqui, em inglês, é S.A. Não, no nosso contrato vai ser licenciamento! Isso aqui está escrito S.A. Mas isso aqui não vale mais o bão! Isso aqui foi o primeiro contrato que estava bom, não foi o primeiro! Isso aqui é o primeiro, isso aqui é o anterior a esse! Vamos ver o outro, isso aqui é só o anterior a esse! Aí você analisou o contrato em 30 minutos! Não, eu analisei as palavras que foram mudadas! Em 30 minutos? As causas foram mudadas! Então você não conhece o contrato? Não, o primeiro contrato é que é visto! Nós pedimos quatro operações! Nós vamos discutindo, você não conhece o contrato? O contrato todinho, desde a primeira vez! Você conhece? Conheço! Você diz que é advogado e eu sou empresário! Então eu li o contrato e digo o seguinte... Se fosse para mim, a empresa... Nós estamos vendendo o Corinthians! Tá bom, você acha que é isso? Não, não, é o que está aí, caralho! Esse aqui não vale, eu estou te falando! O outro também, que seja esse daí da alteração, meu irmão! Então você vai ver lá depois, Ronaldo! Tá bom, tá bom! Eu estava com ele ontem à noite, antes de você, primeiro de tudo! Ontem à noite eu já estava com ele! Não, esse novo! Se você quer saber, o novo, o novo! Sabe o que que eu peguei? Eu peguei direto com o Kia ontem! Peguei direto com ele, ó! E você? Peguei ontem à noite! Com o Kia? Você vê como você é tirado aqui no Corinthians! Ah, tá bom! Eu não tenho nada a ver com o Kia! Eu sou o Corinthians, Ronaldo! O senhor presidente não respeita o conselho que tem! Você foi e entregou ontem, é um novo? Hoje! Eu devia estar distribuindo um novo! E por que o Corinthians não faz isso? O Corinthians não tem a obrigação de distribuir com o nosso país! Não tem! Aonde está dizendo isso? O Corinthians tem 25 mil seus 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 e se põe na parede... Eu posto o contrato de assinar, nós vamos saber, foi bom, foi bom para o Corinthians? O conselheiro está lá para ver! Não é bom! Tem funcionário, tem guarda-costas, tem família, tem 26 assalariados, não é bom! Se eles têm absoluta certeza de que o conselho, o verdadeiro conselho iria aprovar a parceria, tá bom, encerrada, convoca outra, não deixa o caso ir para a justiça e faz uma avaliação! Como é que é a cadeira de roda? Tem gente que vai... São pessoas que têm problemas, são senhores que vão de cadeira de roda. Aí você chega. Quem estiver favorável, quem estiver favorável fica sentado, o cara está na cadeira de roda, como é que vai levantar? É assim que se vota! É assim que se vota! Agora, só para concluir o meu raciocínio, a MSI distribuiu esse troço ontem. É matéria paga em jornal ontem. Tudo bem, matéria paga em jornal. Aí vem, vou resumir, hein? A MSI é uma empresa de investimentos. Bela empresa, capital de mil libras. Bela empresa de investimentos. Então vamos embora. Aí eles criticam aqueles que são contra a parceria e falam, sejamos sinceros algumas vezes por absoluta má fé de seus divulgadores. Todos nós aqui que somos contra. Nós não somos contra a parceria e nem contra a MSI. Nós somos contra uma empresa que tem um capital que ninguém sabe de onde vem, uma empresa que foi fundada ontem, um rapaz que desce do carro para dar entrevista na Marginal. Nós somos contra isso. Então aqui, ninguém tem má fé. Vocês começaram mal. Pois não, doutor. Já acusando só para completar. Vai gerar empregos. Que empregos vocês vão gerar? Para a nossa economia. Para a vice-presidente. A MSI é brasileira, para falar nossa economia. Vai gerar o quê? Dez empregos num Brasil que tem 20 milhões de desempregados. Tenha dó. Outra coisa. Quando vocês vão escrever nome de pessoas aqui, Ebraim Eris é Ibraim. Olha só. Para a nossa economia. A nossa brasileira. Você não sabe nem o nome das pessoas. E com a H. Eli Hood. Também está tudo errado aqui. Aí vem citar Armínio Fraga. Ex-chefe do diretor do banco. O que o Armínio Fraga tem a ver com isso? E aí vem embora aqui. Para completar. Doutor, eu preciso ouvir agora o Andrés. Essas pessoas estão na autorização para isso? Será? É. Pera aí, doutor. Ele fala que nós não amamos o futebol brasileiro. Eu queria só falar um pouquinho a respeito. Vocês respeitaram a história do Corinthians. Está aqui. Sabe como é que vocês respeitaram a história do Corinthians? Se o Corinthians quiser sair da parceria, Paga 50 milhões. Se eu quiser sair, eu vou embora. Se eu quiser vender, eu vendo. Assim que vocês voam do Corinthians, Essa porcaria que vocês divulgaram, É melhor rasgar para não fazer outro uso. Opa! Eu tenho o Andrés Sanchos que não vai responder a você, Porque é uma gravação de ontem. Aí depois você fala. Pera aí, Andrés. Vamos ver o que ele fala. O contrato não foi assinado. Foi aqui referendado o parecer do cole. O contrato será assinado. Isso que vai decidir o presidente. Se é amanhã ou depois da manhã, Ou dia que for. Mas oficialmente existe o parecer do conselho? Oficialmente existe o parecer do conselho, Que foi aprovado. A MSI já faz parte da vida do Corinthians? Pelo que está decidido aqui hoje, Pelo que nós, conselheiro que aqui nos pernestemos, sim. Como ficou o Antônio Rocha Cittadini Após a aprovação da parceria? Espero que ele continue trabalhando muito bem, Como sempre fez para o clube. E isso é um problema dele para o presidente. Você acha que ele fica como vice-presidente do futebol? Se depender da minha vontade, sim. E ele falou que o Cittadini continua. Meu Deus. É lógico, continua, Porque o Cittadini é vice-presidente eleito, E ninguém pode tirá-lo desse cargo, Afastá-lo desse cargo. Mas no futebol não vai mais mandar, Se houver o caso da... Se a MSI assumir de fato. Não sei se vai assumir de direito, Mas de fato, o Meio Namara vai assumir. Que se ele for presidente um dia, Daqui um, dois anos, Ele vai meter um pé na bunda da MSI. André, só falar a respeito, Porque aprovando ou não aprovando, O futuro do Corinthians, O futuro imediato, Até o final do ano, Começo do próximo ano, Tá em risco. O Corinthians não sabe qual rumo vai tomar. Ele não sabe se essa parceria tá aprovada, Se não tá, Vem ações na justiça. E a precisão... Ação é demorada, Não vai demorada, Eu acho que não, Milton. Eu acho que não, Porque eles vão conseguir na justiça Uma decisão que é com base no estatuto, Com base no encerramento daquela assembleia. Com base no estatuto não tá aprovado, Porque ele tinha que... Quando ele encerrou, Quando ele encerrou, Ele tinha que convocar de novo. Existe um trâmite burocrático. Ia ter que publicar em jornal de novo. Então, por isso que não pode encerrar. Então, não valeu. Quem tava contra ontem, Com a pisada de bola do comando e do conselho, A decisão é lula. Se assinar é lula. Se assinar é lula. Se assinar é lula. Foram embora do Morumbi. Não sou eu que tô falando, não. Quem está falando são juízes de direito e desembargadores, Que são os caras que fazem a justiça. Não sou eu. Pra completar, eu quero dizer o seguinte, O futuro imediato do Corinthians tá correndo risco. Por essas ações na justiça, Por esse desmando, Por essa falta de comando do senhor Alberto Dualipo, Que tá mais preocupado em resolver o problema dele, Do que o do Corinthians. Então, nessa hora, os conselheiros sérios, Essa gente séria aí que tá, Que tá embasado e contra esse projeto, Contra essa parceria. Se fosse tão sério, Não teriam recolhido 500 vezes Alberto Dualipo, É, chegou a hora de falar no Parque São Jorge, Impeachment do seu Alberto Dualipo. Aliás, já passou da hora. Já passou da hora. O homem não tem mais condições E continuar comandando o clube. Os conselheiros sérios, Eu tenho dito isso aqui já há muito tempo. Já há mais de ano eu tenho dito isso aqui. Tá chegando num ponto, Tá ficando insustentável, E o clube, o time, Vai pagar por isso num futuro próximo. Quebrou o pau lá no core. Peraí, você tava no core. Você tava no core. No core não. No core não. Doutor Osmar, Doutor Osmar, Ontem tava lá, Conselheiro, Doutor Manuel Sintra, Presidente da ABMF. Pergunta pra ele, O que que ele acha da parceria? Que é ligado ao do Alívio. Eduardo Rocha Azevedo, Pergunta o que é Guilherme da parceria. Sérgio Scarpelli, Pergunta o que é Guilherme da parceria. Pergunta pra todos eles, Pro Romeu Tomajiu, Eles te dão 250 motivos Por que que a parceria é ruim. Se você pergunta pra quem é a favor, O porquê é a favor, Eles não te respondem. É o mal necessário. E ontem a grande contradição da noite foi o seguinte, Se falou que a dívida era 60 milhões. Foi um terrorismo em cima do conselheiro, E falar, Ó, a parceria, 20 milhões de dólares de aporte, Pra pagar dívida. Por que que o conselheiro não fala em impeachment do Alívio, Benjamin? Porque primeiro você tem que resolver o problema de parceria. É complicado. É um passo, Você não pode decidir. Olha aqui, ó. O Benjamin, Eu tenho que perguntar um negócio pra Benjamin. Tem mais. Tem um canal de áudio que tem 10 falando. E não acabou não, E não acabou não. A pressão não acabou. Eles vão fazer de tudo pra trazer o Tevez, Segunda ou terça-feira, No Brasil. Esse é o detalhe. Pra apresentar o Tevez, E o Tevez, Pera aí, Pera aí, E o Tevez está na tela da Record hoje, Exclusivo, Boca, Olha o Tevez aí, ó. Boca Juniors e Inter, Exclusivo hoje na Record, 10 da noite. O Renato do Prato vai trazer ele. 10 da noite. A Renata Lovefam vai torcer pelo Inter, E você que é corintiano vai ver o Tevez em campo. Porque, Bocalmente, A MSI disse que já acertou com o cara. Como dizem que acertaram o Antônio também. Antônio Melo e Wanderlino chegou. O torcedor do Corinthians não idiota. Então, Pera aí, Eu quero saber de você. Ele não se ilude. Pera aí, Mas eu quero saber de você. Ontem à noite, Esse nome Tevez, Como é que fala mesmo, Correto Castelo? Tevez. Mais forte. Tevez. Esse nome lá, Foi muito falado ontem. Espera-se a... Porque se a... Olha, Se a MSI... Porque vai vigorar isso aí, Na Marra, Mas vai vigorar. Se a MSI não ia apresentar esse cara, Dentro de horas, Aí o pau quebra. Esse nome... Porque se fracassar a transferência desse cara, Eles não podem apresentar jogador, Porque eles não têm nada com o Corinthians. Ele só não vem de segunda-feira. Qualquer outro dia da semana ele vem. Segunda-feira as buates estão fechadas. Ontem não se falou de Tevez, pô. Ontem se falou de ser absurdo dessa partida. A palavra não é minha. Ele é o cara da noite. O importante era jogar bem. Foi reserva no Boca, Não é convocado pela seleção argentina. Esse é o cara que vem salvar o Corinthians. E volta a falar, O Claudio Pitbull joga mais do que ele. É o Edmundo. E tinha pessoas totalmente incoerentes defendendo assim, Nós não queremos mais time pra cair pra segunda divisão. Ué, então tá dando atestada de competência pra cair. E quer que eu te digo? Metade desses que falam de Tevez no Corinthians, Nunca viram esse cara jogar e nem sabem quem é o Tevez. Nem sabem. E como se o Tevez fosse... Pera aí que a Renata vai falar. Fala, Renata.